Os lindos, eu te ferir e magoar Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor é feito de coisas pequenas A arte de cigarro Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer O que está gritando em nosso peito